Leger, o piloto automático Começou a vir aqui no suporte E justamente Eu também faço Aí particularmente Os testes Que eu faço no suporte simulando Com o A310 Nessa situação aqui pra vocês verem Eu venho aqui e carrego Sempre no computador da pessoa Quando eu vou lá fazer O suporte, o A310-300 Aqui em campo grande Neste ponto aqui Na rampa 20 Aí o que a gente faz? Eu boto aqui céu claro E boto 16 horas, já tem que ter aqui 4 e 2 E clico em pilotar Obviamente a primeira vez que este avião Carrega, ele demora um pouco Só que Por que eu estou falando isso? Por que eu estou criando este vídeo Pra falar sobre isso? Porque algo Muita gente veio aqui no suporte Justamente falar que gosta dessa aeronave E que ela parou de funcionar Nesses últimos dias Subitamente Mas foi sem nenhum tipo de Update Ou até mesmo update do simulador Nem nada do tipo Eu também fui atrás Dessas respostas E descobri Que no Que justamente lá Na reddit No fórum da Microsoft Flight Simulator E tudo mais Tem uma galera Reclamando Agora olha só pessoal Que doideira O avião supostamente Está sem bateria E ele está Todo bugado Todo bugado Está vendo? Eu vou ligar as baterias dele Repara Ele não funciona Está preto lá Agora o que a gente vai fazer? Olha só A gente vai vir aqui Vou dar o menu principal Vou dar continuar Vamos voltar para aquele menu Anterior Os glitches são por causa Do DSR Fatores O FSR3 Perdão Que eu ensinei no canal Vou botar até o card Na descrição Enfim Você vai vir aqui No mapa do mundo Eu já vou te apresentar O fixo para ele Pois é Você vai vir aqui Em céu claro Você vai vir aqui Botar aqui Botar aqui 15 de dezembro 15 de dezembro Vamos botar aqui As 16 horas Como eu sempre faço Os testes 4 horas Isso aqui aproximadamente Mesma posição E dar Pilotar Então galera É um pouco frustrante Você gosta da aeronave E ela para subitamente De funcionar Sem nenhum update Tanto do simulador Quanto da aeronave Em si E te perguntam Ué Mas como assim? Então você vê Gente reclamando Na Reddit Gente reclamando Nos fóruns da Microsoft Gente reclamando No próprio fórum Da InBuilds E a InBuilds Respondendo assim É Nós ficamos sabendo Deste bug E estamos Buscando A solução dele Né Então galera Olha só A solução É essa Que eu estou mostrando Para vocês Aqui É só Ir aí E simplesmente Voltar A data Do Inus Olha só Vamos ver Mas se você Voltar A data Se você Voltar A data Você vai ver Que a aeronave Funciona Perfeitamente E aí E aí galera O que a gente Faz Com uma parada Dessa Antes Mas eu não estou Entendendo Olha pessoal Eu não quero Ser Nada do tipo Porra Mas cara A InBuilds Lançou O A300 Dela Que eu vou Te ser bem sincero É particularmente Este avião Melhorado Em alguns aspectos Com tablet Mais bonito E cara Esse Simula Cara Esse avião Que é maravilhoso Inclusive Eu tenho aqui O Justamente O FSFO A dele Comprado Entendeu Do nada Tudo parou De funcionar Mas se você Volta A data Ele funciona Então galera Assim Eu vou te ser bem sincero Não sei se isso aqui É alguma coisa Armada De propósito Ou simplesmente Um bug Mas que fica Muito estranho Logo tão perto O lançamento De uma aeronave Dá problema Assim Do nada Porra Tendo um avião Desse aqui Entre nós Maravilhoso Inclusive Eu tenho ele No X-Plane Também Que é muito bom Parar de funcionar E se você Voltar A data Do simulador Um pouquinho Antes do lançamento Ele funciona Enfim É apenas Um aviso Para a galera Que vai comprar O A300 E também Claro Um workaround Para quem deixou Essa preciosidade De não conseguir Mais fazer funcionar Então está aí O workaround Para que você Consiga fazer Ele funcionar novamente Valeu Não esquece do curtir Do joinha Se inscrever nesse canal Se não estiver inscrito E ativar o sininho Para receber As notificações Valeu pessoal Vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui Tamo junto Tamo junto Até o próximo vídeo Obrigado.